Décima rodada do Piauiense, River e Piauí, último jogo, fase de classificação. River, já classificado, Piauí briga pela última vaga para as semifinais. River aproxima o ataque, bola lançada na área, Eduardo de cabeça, a bola vai pra fora. Juliano aparece no jogo, bate forte, mas a bola sai pela linha de fundo. Bola parada para o Piauí, Jorginho, Caimão Dragão, a bola passa com perigo pela linha de fundo. Jorginho assusta o time tricolor, olha o Zezinho, trabalha com a perna esquerda, bateu, a bola vai pra fora. Primeiro tempo, sem abertura do placar, 0 a 0. River retorna mais motivado, olha Eduardo com categoria, escolhe o canto, mas a bola vai pra fora. River não consegue fazer gol, Rony perde o primeiro. Ele não tem tranquilidade, agora é a vez de Juan, segue 0 a 0 no Albertão. River consegue fazer um gol através de Juan, mas o árbitro vê toque e anula o gol tricolor. Amorim chuta, Mondragon faz a defesa, jogo sem emoção no Albertão. Não é brincadeira, olha o Eduardo, perde mais um gol. Agora é a vez do Piauí, a bola vai com velocidade. Tira o zagueiro e coloca para escanteio. Jogo que ninguém é de ninguém. Piauí 0, River também 0. Fim de jogo, fim de papo.